Encosta pra cá e muito mais, muito, mais, muito barulho para Pedro Trinque e Japa! Será que é final antecipado? Aquela você é tancada? Vamos ver. E nem sem querer. E aí, Japa, tu que começa? Você tem 30 segundos para amassar esse mano aqui, certo? Vamos que vamos! Quem que é batalha boa, grito o quê? Isso aqui! Aqui, seu poeta, chega mais perto e silêncio! Aí, Andrade, quer saber se é uma final antecipada? É, pela metade, vai ficar no quase. Para ele, vai ser uma final antecipada, porque pra mim isso é pouco, afinal é só as duas fases. Que eu vou passar e já tô me garantindo, porque com tremisse e faca é fácil tá fluindo. Eu sei que eu já tinha que ganhar e cê perdeu a batalha de mesmo de cê entrar. Quando falaram o Japa, cê falou, não chama eu, chamaram o Pedro Trinque, você falou, fudeu! Eu sei que cê pensou isso no seu consciente, mas você vai botar caralho de marra para sempre? Vai mostrar que é brabo e vai rimar muito? Ou vai perder para o Japa e cair no ventre? Pois na primeira fase, cê rimou pra caralho, rimando como nunca, perdendo como sempre. Perdendo como sempre, eu tenho tudo pra ganhar, não tenho nada pra perder. Japa, eu vou te bater, e se na leste eu já perder algo, meu amigo, é só meu tempo com você. Cê falou que a minha cara é de marrento, aí Japa, Pedro Trinque vai te truturar. Espera um momento, trutão, marrento sim, nojento não, pé no chão pra não tombar. Simples assim, minha trajetória é essa, te mata sim, MC que recomeça. Falou que tá fluindo, pra você é migué, MC que só flore no fly, se tivesse o flé, então some. Não dá, sujeito homem eu sou, passa a te complorar e te copotar no soco. Não dá, parceiro, pra tu tá pouco, cê dá bairro aí, então toma o Pedro Trinque, pira em bolo. Eita, caralho! Ai, caramba! Ai, barulho, quem gostou desse mais de Japa? Barulho, quem gostou desse mais de Pedro Trinque? Pedro Trinque, um a zero, certo, tudo que vai! E quem terminou? Já perdi muito na minha vida, hoje eu quero ganhar. Renascer a cada verso que eu faço, eu vou querer me imortalizar. Cê entende como que eu faço, nessa base eu recomeço. Falou que eu perco nessa fase, é um pena de estresse. Por isso o Japa, eu tô perdendo o memo, vários tempos com você, por isso eu já tô corroendo. Cê falou que eu já perdi, eu já quero ganhar. Já fui, eu logo reinesci, pra meu memo tomar. Cê entendeu, parceira, rima sim. O tempo fez bom pro vinho, e como fez pra mim. MC que vem em vão, por isso, contra o Pedro Trinque vai. Sempre assim, Japa da batalha cai. Sabe por que eu vim carro bem sagaz? Pra ter um terceiro round, pra você apanhar mais. Cê falou sobre que você renasceu, eu também tava na meta de viver. Atrás de um reinesci, para poder beber. Mas eu preferi fazer a arte do RAP, e eu virei renascentista para a arte renascer. E é isso que eu faço sobre tudo, pra cê ver que de quatro você não vai pro céu. Porque a ditadura quebrou pela pintura renascentista, eu quebrei ela com 64 pincel. E eu prefiro falar de um jeito sem o plural, pra você ver que eu não sou da minha laia. Cê falou que eu sou da Bahia, você é da Baixada, nós dois é do litoral. Mas só você morrer na praia. Terceiro! 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 Pedro Trinque que começa esse terceiro round, certo, família? Vocês que pediram, então é vocês que gritam. Quem que é terceiro, o count, cabuloso, grita sangue! Sangue! Falou que eu vou morrer na praia, mas eu não sou camarão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na araia, mas eu não sou da tua laia, não. Cê entendeu como funciona? Só os loucos entendem, Pedro Trinque soluciona. Você falou que é um renascentista, então chama um zentista, porque tua boca toda vai sair cheio de hematoma. Cê entendeu como funciona? Pode crer. Pedro Trinque na base tá pronto pra fuder. Você é ditadura, disso eu nem quero falar. Eu sou a própria cultura, por isso eu vou te matar. Foi nos seus versos mesmo que você falou, não quero te forjar, não sou tipo de MC. Só tô matando pelas palavras que você mesmo engasgou e vai beber com essas palavras, mas vai ser sem refri. Eu não falei que era ditadura, eu falei que era pintura renascentista e foi pela minha pintura que a ditadura caiu. Você entendeu algo errado e quer me chamar de ditadura, a ditadura tá você, pois tá criando fake news. É foda. Eu não falei sobre isso e sobre morrer na praia, eu vi que tem palpite. Eu desci na praia, eu vi o canto da sereia, eu mostrei o canto pra ela e ela pediu pra fazer um feat. E você vê que você não entendeu legal até porque você é moleque e a sereia tava cantando com alto tune e eu olhei na cara dela e falei, você não sabe fazer trap. E a semelhança entre a sereia e o Pedro Trinque é que você sabe que você não manja do improvisado, que a sereia se vir pra leste e pelo japa vai ser amassado. Você e a sereia cantam, mas os dois ficam afogados. E aí, a gente tem de prática. Vale o que gostou das rimas de Pedro Trinque. E dá respeito e continuidade. Vale o que gostou das rimas de japa. Japa pra próxima, fácil. Satisfação batando o Galencha. Exato, é nóis mesmo. Daquele jeito, vamos pra próxima?